Olá, meus nobres amigos, parece que estou de pijama, né? Esses aqueles velhos que usam, vou usar meu pijama agora, velho. Parece que estou de pijama. Não, não é. Esse aqui é conhecido como second skin, que é uma segunda pele. Eu usava muito isso aqui quando eu ia para o meio do mato com o pessoal de Airsoft. A gente usava a gandola por cima e usava sempre uma ou duas camadas de roupa para evitar a mordida de bicho, de insetos, principalmente de aranha. Então eu usava uma second skin, tá? Isso aqui é uma second skin, uma pele que fica. Obviamente ela está grande, porque eu era gordo, né? Hoje eu já estou um pouquinho mais slim, né? Mas onde o braço está bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Salen, as bruxas de Salen, e um templo satânico. Sim, nós vamos analisar hoje um templo satânico. Muitas pessoas me perguntam, poxa, eu te expôo que o seu tanais, seu tanais, seu tanais, né? É que nem o gaguinho. Você que tem um problema com o seu chefe no seu trabalho e tudo mais, eu vou ensinar o melô do gaguinho para você. Quando o seu chefe está lá, te enchendo o saco, te entupindo de trabalho, você vira para ele e fala o que o gaguinho do desenho animado falaria. Ele faria o seguinte, se for desse, se for desse, se for desse jeito, não dá. Hoje nós vamos analisar, então, um templo satanic, panic satanic, em Salen. E vamos ver se realmente esse templo satânico é tão do mal como as pessoas desenham. Pessoas leiam-se, os cristãos, né? Uma vez que o pessoal da Umbanda, que banda em candomblé, eles têm a fortificação de seus ritos e o satanismo para eles, às vezes pode ser somente um apoio ou uma filosofia. A gente tem o satanismo aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. O satanismo é uma religião, de acordo com os relatórios de artigos acadêmicos vistos por Cambridge e outras universidades americanas, que analisaram e falaram, sim, se perfaz como uma religião, quer que o cristão queira ou não. Então, o satanismo é uma religião e a gente tem que aprender a respeitar as religiões, não é mesmo? Hum, mais ou menos, né, Nenê? Mas vamos lá, vamos ver o que nós temos. Esse é o famoso satanic temple em Salem. E eu gosto muito desse nome, Massachusetts. Massachusetts. It is a bit of a windy day here in Salem. Windy day! É um dia bem com ventos, né? Ali em Salem. Massachussetts. É só ser americano pra falar isso. Então, isso aqui é conhecido como headquarters. É o templo central ali do satanic temple, onde as pessoas vão. Pô, a casa é linda. Essas casinhas são bem bonitas americanas, né? É uma pena que a estrutura seja muito frágil. É madeira sobre madeira, madeira sobre madeira. E eu já fazia uns concretão, botava os concretão, botava só as madeiras de fundo, de frente, pra dizer, ó, isso aqui é uma casa, né, de madeira. Não, eu queria umas paredes de concreto pra evitar barulho mesmo. O lugar, ele é repleto de fotos, imagens, claramente com a história do satanismo, ou mesmo com exposições de certos rituais. Então, uma galeria de arte, de acordo com esse rapaz. E vamos ver, cara, eu quero saber, porque lembre-se, eu vou falar pra vocês. Todo e qualquer tipo de decoração na sua casa pode atrair espíritos. Você sabia disso? Ah, mas o Roberto, aquele lá, o Esper, né, que gosta de decoração, será que ele vai aparecer na minha casa? O Clodovil vai aparecer na minha casa, pelo fato de ser decorada? Não é bem assim que funciona. Veja, aqui atrás eu tenho meus livros de música, eu tenho os meus funcos, eu tenho muitos objetos. Aqui na minha mesa eu também tenho alguns objetos, mas mais são livros que estão aqui em cima, eu tenho um caixinho de pendrive e tudo mais. A questão é, quando você coloca um brinquedo que remete às situações da sua infância, essas situações podem gerar formas de pensamento e podem atrair espíritos. Podem, porque você constrói os ambientes por meio de um gosto ligado a algo pessoal seu, algo da sua infância, algo que remetia a casa de parentes, casas de amigos que você conviveu, ou ambientes que você, então, queria remodelar de acordo com a sua antiga casa e falou, não, eu quero uma casa nova. Mas todos os traumas, fobias, medos, inseguranças, neuroses e até o seu extremo de uma psicose, pode estar atrelado em um fator de decoração. E com isso, facilmente seres podem ser atraídos. Então, se você tem objetos religiosos na sua casa, você pode atrair pessoas que faleceram que eram religiosas, por exemplo. Poxa, mas disso, porque não é bom, eu vou atrair um espírito religioso. Lembre-se, todos os espíritos que trafegam no mundo espiritual, eles são obsessores. Por quê? Porque aqueles que não são considerados obsessores, eles reencarnam. Eles vão ficar perdendo tempo aqui, é óbvio. Eu não vou deixar a minha pizza ali, a vontade de comer a minha pizza, eu quero reencarnar rapidamente. E logo quando tiver a idade, eu falo, mamãe, pizza, pizza, mamãe. Brincadeiras à parte, mas é assim que funciona. Somente os espíritos que permanecem aqui é que ficam obcecados à matéria e presos à matéria. Aqueles que entendem a relação da existência com a vida, que a matéria, ela complementa a sua existência, ela tem ali a ideia de te dar alicerces e apoio pra você existir, tipo um carro. Ah, tio Spook, eu gosto de carro. Ok? Eu não gosto de carro, não ligo pra marcas de carro. Eu quero um carro que seja legalzinho, compacto, eu gosto de carros compactos grandes e que podem me levar pra um lugar e me pegar no outro, entendeu? Tipo, eu acho muito engraçado quando a gente vê os sonhos da Land Rover, o Range Rover, trafegando na boca dos influencers, né? Porque a Land Rover tornou-se um carro de influencer. Você raramente vê tantos veículos mais populares. Então, pra que eles possam atrair público e chamar notoriedade, eles sempre vão ter o melhor carro, a melhor casa. E isso não é realmente um mundo real. Isso é um mundo fantasioso e por detrás existem muitas dívidas, boletos, situações conflitantes, familiares, pra poder manter essa estrutura. Ok? Então, a matéria, ela complementa, ela não pode estar acima. A gente não pode idolatrar a matéria. Que nem o Pablo Marçal, que idolatra seus helicópteros, seus carros, seus objetos. Você pode ver que sempre o Marçal, ele vai falar o quê? Eu tenho mais dinheiro que você. Quantos escritos o Salomão tinha no TikTok? Então, você pode ver que ele não é apegado ao que está por dentro dele, mas ele é apegado ao fora. Aquilo que ele gerou de valor pra jogar na sua cara. A construção do caráter dele, a existência se dá pela matéria. E, curiosamente, você vê pessoas muito humildes, com caráter ético e moral extremamente elevados. Pessoas que não precisam se apegar à matéria, mas sim aos estudos, à família, às necessidades básicas, elas são supridas, mas ele está lá, firme e forte, trabalhando bonitinho. Das oito da manhã até às cinco, seis horas da tarde, sendo extremamente ético em sua profissão. Isso é importante. Bora, vamos ver o que isso aqui traz. Esse lugar tem de tudo. Então, tem estátuas, imagens, tem até uma lojinha, onde ele acabou gastando uma grande quantidade de dinheiro ali, comprando tranqueirinhas. Vamos lá. Essa casa aqui tem duas partes, né? Então, ela tem essa parte saída, com o banheiro químico aqui, para as pessoas que querem utilizar o banheiro. Curiosamente, não usam lá dentro, usam aqui fora. E aqui no lado da frente, você tem esse lado mais assustador, com as abóboras, com rostos, né, que eles fazem aquilo. Ó, tem uma moita satanás aqui. Então, eles têm um chifrudinho ali, que legal. Agora que eu vi. E ela está entrando. Isso é incrível. Você vê o que eu quero dizer? Ela ama as suas pampquinhas, isso é para certeza. Ó, ó o satanás com a abóbora ali. Que legal. O chifrudo. Caraca, Luiz, é muito bem feito. Isso aí deve ter dado um trabalho para fazer. Esse é o bafomé, eles chamam-se de wicker bafomé. Muito legal. E tem público, olha só. Tem o público, tem aqui um food truck, deve ser um food truck, sei lá. Mas tem gente, e ó, fica numa via movimentada. Olha que bonito a fonte. Aí, eu não sei. Ele está falando, esse lugar é realmente algo bom, né? Alguma coisa, assim, tipo, como se fosse relevante. Importante. Normalmente, não é meu approach. Eu admiro a arte, admiro a religião, mas something else, ok. O critério dele. É legal. Ah, já entrou na casa, vamos lá. Ela está de máscara, provavelmente deve ser na época do Covid, isso daqui. Olha que bonita. O papel de parede. Eles gostam de papel de parede nos Estados Unidos. Olha o chão de madeira, que bonito. E aqui nós temos fotos, né? Então, aqui nós temos aquelas imagens, que seriam de bafomé. Ah, isso aqui todo mundo já sabe, né? É a capa do livro do Elifas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia. Então, isso aqui é ok. Vamos lá? Vamos bater o papo? Vamos bater o papito? Papito, papito legal. Ah, ok. Começamos. Começamos, começamos. Tia Spook, tem espírito aí? Tem espírito aqui, sim, senhor. E esses espíritos são interessantes. Vamos lá. Eu acho muito legal porque é um ambiente onde trafega muita gente, tá? Claramente, diferente da sua casa. Sua casa vai trafegar sua família, amigos da sua família. Os seus amigos da escola, quando você for fazer trabalhinho e tudo mais. Ok. Todo mundo tem problemas na vida? Todo mundo tem problemas na vida. Teu pai, tua mãe tem problemas. Você, eventualmente, vai ter problemas. Todo mundo passa por altos e baixos, ok? As alterações de humor, os sinais de raiva, necessidades de brilho, briga, pessoas que apresentam problemas de neurose, psicose, pessoas com depressão, fobias, traumas, vícios e tudo mais. Tudo isso é um ponto passivo para atrair seres do mundo espiritual. Ou seja, você acaba vibrando isso em algum momento da sua vida e atrai, então, aqueles que seriam recíprocos a você. Então, eles vão ser atraídos por você. Quando eles percebem a possibilidade de se conectar aos seus pontos de energia, eles começam, então, a utilizá-lo, sugando a sua energia ou transformando naquilo que você, então, demonstrou sinais de. É por isso que eu sempre falo para as pessoas que a primeira métrica para a gente poder entender o que está acontecendo conosco é a pergunta. Será que hoje eu sou o cara de ontem? Sabe quando você faz cagada no computador e você tenta achar o Ctrl Z e mesmo assim, às vezes, você não acha e você tem que ir lá no Time Machine da máquina e buscar o dia de ontem para você poder trazer hoje o presente dizendo, cara, eu instalei um negócio e eu preciso voltar atrás para que a configuração descarte a meleca que eu fiz. É a mesma coisa. Eu sempre me observo dizendo hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem. O que tem de errado comigo hoje? O que tinha errado comigo ontem? Ou o que mudou? Então, eu sempre estou observando o meu comportamento e a minha postura para avaliar se realmente eu tenho ou não alguma alteração houve alguma mudança na minha vida ou algo que possa me deixar ou triste ou irritado ou nervoso ou ansioso. A questão de pessoas que praticam a meditação budista como eu pratico sendo budista desde 2007 é que isso é muito mais aflorado. Então, qualquer sinal de uma possível um possível início de uma raiva eu já automaticamente começo a disparar dentro da minha mente dizendo não, você não pode ficar com raiva não, essa é uma sensação que você sempre trabalhou para não ter então eu começo automaticamente a menular é como se eu tivesse os nanobots dentro de mim e automaticamente dentro de qualquer sinal ruim ou inóspito eles começam a agir então a mente, devido a quantidade de práticas constantes ela passa a agir automaticamente tentando me blindar ok? Isso é importante vocês entenderem então sempre observar o seu mecanismo quando a gente tem uma casa desse tipo onde entram muitas pessoas claramente trafegam muitos seres trafegam muita energia não necessariamente da casa mas de trazer pessoas quando a gente vai em festas, por exemplo essas festas estão repletas de pessoas e de energia dessas pessoas e os obsessores dessas pessoas então aqui nós temos além, obviamente, dos indivíduos que trafegam mas a gente tem energia psíquica de seres que trafegam no ambiente as formas de pensamento e a energia psíquica quando a gente vê, então, essa energia psíquica ela existe pelas paredes como se fosse um lodo por quê? porque as pessoas trafegam as pessoas esbarram as pessoas tocam as pessoas, elas passam por aqui então elas deixam essa energia e alguns seres, então, se manifestam aqui nessa escada nós temos obsessores que ainda trafegam pelos ambientes como se fossem pessoas normais por que o obsessor usa a escada e não simplesmente transpassa a parede? isso é um estado da consciência que ele possui o que significa isso? alguns obsessores, quando morrem muito cedo e ficam ainda trafegando no mundo espiritual a consciência, ela demora para compreender o que está acontecendo então eles continuam utilizando-se das portas e das escadas a partir do momento em que a consciência deixa de existir e ele passa a agir pelo instinto o instinto consegue fazer com que a mente dele a mente leia-se a consciência dele faça com que ele ultrapasse essas barreiras então é igualzinho uma criança que está aprendendo a andar é igual só que é o inverso é depois da morte então a gente tem espíritos que trafegam sim alguns ainda sobem e descem escadas e aqui a gente tem um espírito descendo a escada um espírito feminino que está descendo essa escada ele está exatamente aqui é uma senhora já é uma senhora de idade é uma senhora um pouco mais velha e que está descendo as escadas mesmo ah, te expulque mas e os passos? não, não existem passos na escada a sonoplastia de passos de espíritos ela é do cinema onde eu preciso demonstrar que o espírito está andando caminhando sobre e obviamente o dilatar da matéria por meio dos passos faz com que o medo fique maior os espíritos eles não precisam eles não geram pressão o suficiente para causar então o barulho de um pé normal sobre a madeira o que que acontece? a dilatação da madeira faz o contato com aquela energia ela dá pequenos estalidos somente isso tá é isso que vocês tem que entender a imagem é de uma estátua é uma foto de uma estátua nossa, a estátua ali aqui nós temos então um lugar de ritualística onde nós temos então o dito pentagrama invertido com a parece a cabeça do bode aqui né então você tem a parte do queixo aqui os chifrinhos do bode tá que é o processo deles é o símbolo né do satanismo que seria a estrela invertida nós temos o que que é isso aqui parece um capacete e as velas existem energias aí? sim, existe e curiosamente além das formas pensamento geradas ao redor nós também temos espíritos que aqui estão e isso é curioso porque esse lugar deve ter sido utilizado ele não tá por aí à toa ele foi utilizado tem energias de uso aí esses objetos eles perfazem o uso por quê? porque nós temos seres ao redor e esses seres não são obviamente deixa eu explicar tá essas energias elas fazem parte então de pessoas que estavam ali e utilizaram-se aquilo pessoas físicas reais eu por exemplo estaria ali fazendo zulu fazendo ali minha magia e tal quando eu saio ainda ficam então as egrégoras que eu utilizei para poder utilizar-se desse ritual de magia egrégoras por exemplo um conjunto de anjos dentro da mitologia cristã é uma egrégora um conjunto de pessoas então que estariam evocando os anjos é uma egrégora então nós estamos lidando com um conjunto de pessoas que estavam utilizando-se da magia e de egrégoras egrégoras da magia tá de princípios ligados aquilo que eles acreditam e como eles atraem seres do mundo espiritual face o rito em questão esses seres eles permanecem no lugar quem são esses seres são pessoas normais que existiram e que tornam-se então elementos para poder ser então manipulados pelas pessoas dali é só isso é igualzinho o Exu não tem distinção nenhuma eu vou até um lugar faço um ritual na quimbanda principalmente faço o ritual na quimbanda mas quem é o elemento em si que estaria o meu objeto é o Exu o Exu é que vai ser atraído para então trabalhar ao meu favor é exatamente a mesma analogia lelé vamos lá parece um capacete soldado isso aqui olha só eles fizeram um lugar para homenagear então aqueles soldados que foram para a guerra e acabaram morrendo tá em venerar então esses caras em respeito à constituição americana tá então veja elas podem né as ditas bruxas satânicas ou as satanistas podem fazer uma cerimônia em homenagem a eles aqui utilizar-se do capacete para colocar objetos ou mesmo evocá-los ou atrair a consciência deles por meio desse símbolo ok é um cachorro é um desenho de um cachorro e alguém não sei aqui do lado do cachorro caramba eu não consegui entender é como se ele estivesse na orelha do cachorro provavelmente a imagem é muito bonita muita qualidade é muito forte é uma galeria de arte onde você tem o cavaleiro da morte aqui né parece o cavaleiro que toma as flechadas do peito os quadros do cachorro eles são iguais tem um cachorro aqui tem um cachorro ali do outro lado tá nós temos uma mulher com rosto de caveira com os seios de fora aqui a mesma coisa é legal tem gente aí a casa está cheia temos um espírito aqui Tio Spook temos e esse espírito ele é interessante caracoles é Tio Spook hoje eu estou cansadinho hoje eu estou cansadinho estou meio zuzu mas eu vou mostrar para vocês ok nós temos uma mulher que ela está aqui essa mulher ela é um espírito ligado a histeria histeria mulheres que possuem esse lado da histeria mas também muito ligado a magia era uma praticante de magia era uma praticante de ocultismo mas muito ligado a histeria a crises e isso é interessante eu sempre quando eu jogo a isca o peixe vem é curioso isso né então vamos lá ok é loucura é a carta da louca do tarot do tarot é a carta da louca é exatamente essa é a carta que te simboliza veja quando a gente faz magia ou lida com magia é muito complicado porque você tem milhões de ordens esotéricas com diversos ensinamentos mas aquele mago que é dito freelancer que vai comprar os livros de alta magia vai começar a brincar vai como testar os elementos ele cai diretamente para o abismo pela ignorância pela burrice pela ingenuidade e quando esse cara ele cai para o abismo ele dificilmente ele volta quando volta ele tem que se ressignificar dentro dos critérios da inteligência do conhecimento da sabedoria e buscar realmente transformar a sua pedra filosofal então refinar o seu microcosmos e poder então transformar os elementos que estão dentro dele em uma joia rara é exatamente o que eles falam para vocês quem entra em ordem esotérica é exatamente esse mesmo discurso tá porém algumas pessoas acabam não voltando e essas pessoas que acabam não voltando elas entram em surtos entram em histerias e acabam caindo no que eu sempre falo que é o espiritualismo que é diferente do espiritismo o espiritualismo é o dito achismo as crendices populares achar exatamente que estão lidando com deuses semideuses estão lidando com os elementais ou seja perde-se completamente o bom senso saindo da neurose para ir para uma psicose tá então eles perdem a noção da realidade passam a acreditar 100% que tudo torna-se um elemento da magia magia leia-se a utilização de artifícios sobrenaturais para poder explicar ainda a ciência o que hoje em 2024 é muito difícil uma vez que a ciência está extremamente alicerçada então na idade média eles acreditavam que um eclipse era um demônio que engolia seja a lua ou o sol né e hoje os elementos naturais né a própria ciência já explica o processo mas na idade média acreditavam se que era um demônio que engolia então ou seja o sol ou a lua então torna-se exatamente isso então eles passam a entrar no fanatismo e esse fanatismo leva a crise de histeria perda do controle total ainda temos pessoas assim temos é complicado é então você vê essas pessoas criando histórias mirabolantes sobre suas vidas sobre os achismos espirituais e isso é complicado quando as pessoas me falam poxa Tispo o que aconteceu na tua infância eu não tenho a menor ideia quando eu faço a playlist 50 bilhões de fatos sobre a minha vida eu simplesmente estou dando um ponto de vista de uma criança sobre os ditos fenômenos sobrenaturais que acreditava se estar passando é somente isso eu tenho como voltar atrás e ressignificar tudo dificilmente então é mais fácil trabalhar esse conceito para vocês entenderem que todo mundo vai passar por isso uma hora seja numa etapa infantil de uma criança até mesmo um adulto que não consegue justificar certos fenômenos e sempre vai utilizar então de sobrenatural para poder explicar isso é às vezes os objetos dilatam com calor e mexem então tem bonecas por exemplo que com a dilatação do calor mexem o cara acha que é o espírito que está mexendo a boneca e passa a acreditar nisso superfície molhada se você botar um copo o copo anda e isso faz com que seja simplesmente o atrito por meio do sabão utilizado ou elementos da física normal e as pessoas acham que é um espírito que quer beber água então a gente está combinando fatores que a ciência explica junto com crendices populares o qual as pessoas nunca vão olhar primeiro para a ciência mas sim acreditar que é um espírito que estaria movendo um copo um quadro ou dilatando a matéria causando então uma interferência junto a uma boneca e é isso que a gente tem que começar a entender então o que nós temos aqui é uma mulher que teve uma crise de histeria e que acabou surtando por meio do uso de elementos de magia de misticismo e de esoterismo tá e ela está aqui presente é isso acontece às vezes dá o triqui triqui tá cara isso aqui é legal é interessante eu acho que isso aqui é bem curioso para te poder analisar aí eu vou continuar analisando tá como deu meia horinha de vídeo e muitas pessoas não curtem ficar assistindo vídeos tão longos a gente vai fazer uma pausa como recadinhos finais todo mundo sabe que eu Rodrigo sou um terapeuta um psicoterapeuta alternativo sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental bem como as limpezas de casas análise de casas e para aqueles que querem passar por isso devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações bem como os respectivos valores sim ao cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares para ajudar o canal nós temos três formas de donation o paypal seja membro valeu os três encontram aqui abaixo clicando você vai para o mabin você pode doar o valor que você quiser ou puder e nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós a todos nós Legenda por Sônia Ruberti